Agora pensa numa bronca pesada essa que eu vou te contar aqui. Uma mineira de governador Valadares, um filho e o namorado dela foram presos por abusar sexualmente de crianças no sul da Flórida, nos Estados Unidos da América. As vítimas seriam os próprios filhos da suspeita, que tem 38 anos, né? É. Ela e o namorado de 42 enfrentam acusações de estupro e o uso de crianças em performance sexual. De acordo com os mandatos de prisão, um rapaz de 20 anos, também filho da suspeita, é acusado de ter relações sexuais com os próprios irmãos. E vai responder por estupro de criança menor de 12 anos. Eles foram presos depois que o FBI, a Polícia Federal Americana, junto com a polícia de Boca Raton, foi até a casa da brasileira depois de uma investigação de 4 meses. De acordo com um depoimento juramentado, o caso envolve o abuso sexual de dois filhos menores da mulher, de 7 e 14 anos. O adolescente de 14 anos contou que o abuso começou por volta dos 9 anos, enquanto o menino de 7 disse que começou aos 5 anos. Ainda segundo a investigação, foram encontradas câmeras e tripés usados para registrar os abusos junto a transações financeiras ligadas à organização criminosa. O abuso foi carregado em um servidor web. O caso segue, então, sob investigação. No momento da prisão, a acusada trabalhava para uma empresa de dispositivos médicos. Os réus permanecem detidos, sem direito à fiança e devem comparecer ao tribunal em 4 de abril. Aí a acusação da Polícia Americana, do FBI, contra essa brasileira, a mineira. Meu Deus do céu!